A Polícia Civil de Campo Morão está à procura do homem acusado de torturar e até mesmo manter em cárcere privado uma mulher. Ela esteve na Delegacia da Mulher e relatou até que ela teria comido fezes e o homem feito ela beber urina. Nós vamos conversar com o Dr. Nilson Rodrigues da Silva, Delegado-Chefe. Como que anda as investigações desse caso? É um caso gravíssimo que está em investigação na Delegacia da Mulher. Nós estamos acompanhando de per si realmente para verificar e confirmar toda essa gravidade que ocorreu. E é claro que nós vamos, diante das provas corrigidas para o inquérito policial, nós vamos solicitar realmente as medidas pertinentes para o caso. E diante da gravidade, como eu disse, com que foi praticado contra essa vítima. Ela veio aqui na Delegacia da Mulher, a partir daí a polícia já começou a fazer algumas diligências, foi até a casa do suspeito? É uma obrigação dever da polícia. A partir do momento que ela toma conhecimento de um fato, e um fato gravíssimo, ela tem que se dedicar realmente buscando dar uma resposta até rápida para a parte que é vítima, para a família dessa pessoa realmente, procurando retirar de circulação essa pessoa que foi apontada como sendo o autor do crime. Dr. Nilson, qual a gravidade disso tudo? Qual a pena, a detenção que tem depois que confirmado tudo isso? Não vamos falar em pena, porque eu gosto de falar na gravidade do crime em si. A pena eu deixo para ser aplicada lá pelo juiz, que vai julgar o fato em si. Mas o crime é gravíssimo, ele sabe que a pena não é baixa e sim é uma pena alta. Se a polícia encontrar ele na rua, pode já ter uma prisão em flagrante ou ainda não? Ou se ele se apresentar, qual que é a situação? Nós estamos em investigação, como disse para você. Diante da gravidade, eu vou solicitar a medida pertinente para o caso.